3, 2, 1... Vamos logo brilhando! Fadinhas nunca desistem! Pra ser uma boa fada, tem que saber ajudar as famílias que cuidamos secretamente. Alguém deve estar cuidando de mim hoje. Você tá certo. Obrigado, fadinha. Eu sou a Erin. Posso falar com os animais. Para o barco! É! Atena ao resgate! Eu usei totalmente minha super força. Vai, Vivi! Uou! Por sorte, suas fadas são magicamente musicais. É épico! Deixa comigo! É hora de fazer o pó de fada e... Desapare... Peraí! A gente pode desaparecer? Segunda esta. Que tal. E... Daíra!